o pessoal boa noite galera mais um vídeo para auxiliar o nosso canal Moto G me parece o Moto G6 Player ou Moto G6 Plus eu não olhei ainda o aparelho fica assim loop o tempo todo e é esquentando que tem muito tempo que tá assim se você desconectar ele vai tentar mas como tá sem bateria ele tá descarregada ele dá esse bug aí ó e segurar ó no menos e pó nessa tela galera ele não faz isso bom então não dá aquele sistema então nós vamos fazer o seguinte vamos já tirei os parafusos do celular e a gente vai dar um start nele aqui ele fala que não tem bateria vamos conectar a bateria tá zero e como eu já dei um pouco de carga ele volta esse loop tirei os parafusos o primeiro passo nessa situação nós vamos descartar curto na chave power e depois que descartar curto na chave power nós temos que descartar curto no fusivo da bateria e achando que é uma cola agarrada é um parafuso escondidinho aqui e a gente tá forçando para abrir então agora sim meio coladinho ó nessa tela ele não vai ficar bugando então vamos dar um start um e vamos desconectar primeiro nosso flex e se o nosso aparelho não bugar mais a gente tem um curto aí aqui o nosso e a galera não é o flex agora nós vamos olhar o fusivo da bateria e ó ó ele continua mesmo com bateria desconectada isso porque ele não tá localizando a bateria então vamos olhar o fusivo da bateria para ver se isso é o problema pode ser que ele não tá reconhecendo essa bateria ele é bem aqui dentro pessoal desenrolei agora vou descascar nesse ponto aqui ó 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 é possível ele aqui ó e esse é o fusível para uma resistência grande a gente parece uma resistência grande vou olhar no microscópio vou fazer um jumper em cima desse fusível para ver se a gente resolve problema Tchau. O aparelho traz algumas oxidações. Na bateria, isso aí é na bateria, na conexão da bateria. Vou mostrar para vocês a resistência ou fusível. Esse aí, verdinho, azul, muita oxidação. Vamos fazer a limpeza e fazer o jump nesse fuzil. Ligando um polo desse no outro. Primeiro fazer uma boa limpeza e depois vamos ver se gente sana o defeito. Vou fazer o jump e eu volto agora com vocês. Primeiro passo, vamos limpar. E aí Tchau. Limpeza feita. Vamos colocar um pouco de pasta. E a aparência dos componentes, pessoal, tudo indica que seja realmente uma falha nesse fusível. Tirar um pedacinho de fio da própria malha soldadora. Tirar um pedacinho de fio da própria malha. Tirar um pedacinho de fio da própria malha. E vamos fazer o jumper. Um lado soldado. Nosso jumper está feito. Agora vamos testar o nosso aparelho. Não vou conectar o flex e desligar. Mostrou o raio. Já não mostrou mais o raio e apagou, pessoal. Já segurou. Isso significa que já deu certo. Agora eu vou conectar o flex power. Vamos ligar o nosso aparelho. É um problema crônico, pessoal, nessa linha. Moto G6 Plus. Eu peguei aqui um Redmi Note 9S com esse mesmo fusível na bateria. Dando esse mesmo problema. Então os aparelhos aí a gente tem que ficar atento. O aparelho que traz esse estilo de bateria com esse fusível dá essa falha. Então tá aí. O aparelho já funcionou. Já não apagou mais. Problema resolvido. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fui! Fui! Fui!